CBM Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano, Ilerói Merlin, a casa da sua casa. CBM Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano, Ilerói Merlin, a casa da sua casa. E o doutor Fabrício Colassino, que é cirurgião oncológico e que está aqui conosco para falar sobre este evento. Bom dia doutor, obrigado pela presença mais uma vez. Bom dia Otávio, bom dia a todos que nos assistem, que nos ouvem. Nos assistem e nos ouvem também. Nos assistem e nos ouvem, né? Pois é. É um prazer estar aqui com vocês e sempre falando sobre saúde, esse assunto que é tão importante, que ajuda tanta gente quando a gente desmistifica os assuntos, quando a gente consegue, de forma bem clara, passar a mensagem e dizer o quanto é importante fazer a prevenção e os aspectos que envolvem, principalmente agora nesse evento, no dia 21, que é sobre o câncer de pulmão, o câncer de próstata e os aspectos genéticos. Então a gente tem bastante assuntos para discutir, sim. A gente conversava aqui, né? Doutor, o senhor me disse que o câncer de pulmão ainda é o que mais mata no mundo, seguido aí do câncer de próstata e do câncer de mama. Exatamente. O câncer que mais mata no mundo é o câncer de pulmão. Isso para ambos os sexos. Para os homens, o que mais incide, ou seja, o que mais acomete os homens é o câncer de próstata. E para as mulheres é o câncer de mama e câncer de colo de útero. Então, sabendo que esse assunto é um assunto que está presente nas famílias, na maior parte das famílias do mundo, é um dado científico que todo mundo no planeta tem alguém na família com câncer. Isso é um dado científico. Então, isso não é contestável. Seja um primo, um tio, um irmão, um pai, um filho, alguém próximo ou um pouco mais distante, mas todas as famílias têm alguém com câncer. Sabendo que esse é um problema nosso, sabendo que tem prevenção, sabendo que tem medidas, ferramentas, a medicina oncológica hoje tem armamentos contra essa doença, é então um ponto importante para que, principalmente agora em Novembro Azul, que a gente possa discutir sobre o assunto. E nesse momento em que a gente conversa com especialistas, coloca a disposição da população, porque o público em geral, ele não é um público específico que a gente coloca para promover essa discussão. A gente coloca especialistas junto com pacientes, acompanhantes, familiares, amigos, pessoas em geral. Tanto é que nós temos 60 vagas, já 52 já estão completas. Então, a gente tem mais um pouquinho para oferecer à população. Acho que você vai passar depois o telefone para que façam contato. E o objetivo qual que é? Colocar especialistas que possam discutir assuntos, desmistificando, esclarecendo de forma que a linguagem seja acessível, que ela consiga transmitir e convencer a nossa população, as pessoas que acompanham o trabalho, convencê-las a fazer a prevenção, a divulgar a prevenção sobre seus familiares, seus vizinhos. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Agora, há pouco o senhor me dizia sobre a importância de se detectar um câncer, seja ele onde for, a importância de você conseguir detectar isso com antecedência. Quais os benefícios e quais são os problemas que você deixa de detectar no início? Sim. Na verdade, a gente fala que é da água para o vinho. Quando a gente não faz a prevenção, a gente deixa os sintomas acontecerem, a doença acaba avançando porque ela é uma doença silenciosa. O câncer, muito pelo contrário que acham, ele não causa dor normalmente, só no final do seu curso. Ou seja, quando a doença está instalada há anos já. Por exemplo, o colo de útero, a mulher que não faz a prevenção nunca e que tem uma lesão no colo de útero, ela vai avançando, chega a ponto dessa lesão virar um tumor enorme, invadindo outros órgãos e mandando metástase. Esse tempo de começar até matar o paciente pode levar 10 anos. Por isso que não dá para esperar, porque os sintomas normalmente vão aparecer ao final do curso. Então, quer dizer, se está com sintomas já relacionados, específicos do câncer de colo de útero, é um sinal de que por muitos anos, aquela mulher não fez a prevenção e não se cuidou. Quando isso acontece, normalmente a gente tem como armas a quimioterapia, a radioterapia, cirurgias de maior complexidade, mas o sofrimento é muito grande. A chance da pessoa ficar viva no final do tratamento é menos de 20%. Ou seja, 80% ela desperdiçou em não ter feito o diagnóstico precocemente. E ela normalmente não volta para sua família ou volta mutilada. Então, o sofrimento é tão grande, o custo desse tratamento, independente se vai ser tratado no SUS, no plano de saúde ou particular, o custo desse tratamento é de 10 a 100 vezes a mais de quando detectado precocemente. O custo acho que é o menos relevante. O mais importante acho que é a saúde da pessoa, o sofrimento, a mutilação e as sequelas. Quando o diagnóstico é precoce, a gente consegue uma chance de cura acima de 95%, ou seja, aquela chance de morrer, ela diminui drasticamente, você passa da água para o vinho, de 20% de chance de ficar vivo para 80% de chance de ficar vivo. Então, você volta para sua família, você tem uma vida normal depois. As sequelas, elas são menores, porque normalmente é uma lesão menor, uma cirurgia menor, normalmente não envolve, então, outros órgãos. A gente consegue um tratamento conservador, mais barato, mais tranquilo, com menos chance de quimioterapia, menos chance de radioterapia, menos sofrimento e volta a pessoa íntegra para sua família. O que leva uma pessoa a demorar a ter essa resistência de fazer o exame? É medo de, de repente, ter um resultado positivo? Como é que o senhor avalia? Como é que tem sido os estudos nesse sentido? Sim, são vários fatores, na verdade. Isso tudo muito bem identificado. Então, um deles é a desinformação. Então, o que nós estamos fazendo hoje aqui é um serviço à população. Por isso que eu parabenizo a CBN, sempre preocupado em levar a informação precisa com especialistas da população. Essa informação faz com que fique na cabeça das pessoas e elas vão refletir depois. Se quer fazer o exame ou não, procurar um médico para fazer avaliação, é da consciência de cada um. Mas o que não pode é a pessoa não ter a informação. Então, o primeiro passo é esse, é informar a população. Segundo, é desmistificar com essa informação, mostrar que aqueles tabus, seja do toque retal nos homens, o PSA, que é o exame de sangue que se faz para também prevenção do câncer de próstata, a mamografia, o preventivo do colo útero, que é o Papa Nicolau. Todos esses assuntos, eles têm que ser esclarecidos, porque se a pessoa optar em não fazer, que normalmente a minoria opta em não fazer, a maioria não faz porque não conhece e não sabe. Então, informando, esclarecendo, dizendo o motivo, dizendo o que vai acontecer se tiver o diagnóstico e normalmente ele é precoce. Tudo isso motiva muito para que a gente reverta esse quadro de não prevenção, que infelizmente nosso país gira em torno de 30% só das pessoas que buscam a prevenção. Para que a gente possa oferecer um quadro de maior prevenção, como acontece nos países desenvolvidos, que passam de 90%. Bom, o evento acontece lá na Livraria Leparoli, ali na Euclides da Cunha, 1126. Acontece no próximo dia 21, agora quarta-feira, às 7h30 da noite. Você que está ouvindo a gente, anote o telefone aí, 999898722. Ainda tem 10 vagas disponíveis, é de graça. Gratuito, gratuito. É uma palestra onde as pessoas vão poder conhecer um pouco mais dos riscos. Exatamente. São, na verdade, três palestras, falando sobre a parte genética, sobre câncer de pulmão e câncer de próstata. São palestras curtas, de 15 a 20 minutos, com especialistas. E o principal, que após as palestras, os especialistas formam uma mesa redonda para conversar com a população sobre o assunto. Então, vir as dúvidas, das dúvidas mais simples, as mais elaboradas, mas que todo mundo sai ali com o assunto esgotado, esclarecido e informado, para transmitir para outras pessoas depois. Paulo, muito obrigado. Conversei com o doutor Fabrício Colassino, da Clínica Oncovita. Doutor, 999898722. Vamos dar um último conselho para quem ainda não aproveitou o Novembro Azul. Se não for na palestra, que busque é fazer um exame, né doutor? Exatamente. Então, o meu conselho e minha recomendação final aqui é que façam a prevenção. A prevenção é sempre o melhor caminho. Nesse Novembro Azul, não esquecendo das mulheres, sempre fazer a mamografia anualmente, prevenção do colo de útero também. Mas os homens, especialmente nesse mês, dizendo que procure um urologista, procure um médico para que faça uma avaliação anual. E, normalmente, nessa avaliação, o médico vai indicar o atendimento necessário para a prevenção do câncer de próstata e de outros problemas também. Então, essa é a minha recomendação, porque a prevenção é sempre o melhor caminho. Ó, apesar do receio, apesar do medo, apesar de tudo, é importante você aproveitar o Novembro Azul. E eu vou aproveitar o Novembro Azul. Eu, depois, eu conto para vocês aqui com a importância disso, como é que é essa experiência que eu acho que todo homem precisa ter quando completa já acima de 45, que é o meu caso. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua informação. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Estou sempre à disposição da CBN. Novembro Azul, se você tem mais de 45 anos, é o mês para que você possa fazer a sua prevenção, procurar o seu médico e, acima de tudo, se informar. No final de contas, o câncer é uma doença que tem cura. Uma chance de você ser curado, precocemente, é de 95%. 10h49. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Ileroi Merlin. A casa da sua casa. A casa da sua casa.